Marco Leite está aqui, faz tempo que a gente não te vê, Marco, você tá bom, querido? Faz um tempinho, tudo bom. Muito bom te receber, viu? Obrigado. Como é que estão as coisas lá na clínica? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo caminhando muito bem, na faculdade também, tá tudo direitinho. Graças a Deus, o Marco Leite é psicólogo, professor da faculdade também, ixi, tem uma agenda lotadérrima, por isso que é difícil a gente trazer o Marco aqui. E o assunto é o significado do Natal para as crianças. O que acontece, né? Por exemplo, talvez na sua casa você tenha uma árvore de Natal lindíssima, na noite de Natal, no dia 24, você vai fazer aquela ceia de Natal incrível, talvez você tenha a oportunidade e condições também de contratar um Papai Noel para chegar de surpresa. Então, são coisinhas que dão a entender que aquilo é Natal. O significado do Natal para as crianças realmente é isso, Marco? É você ter uma árvore dentro de casa? É você ter uma ceia fantástica? É o Papai Noel? Bom, Lu, o significado do Natal, na verdade, Natal é uma palavra que remete à natalidade. Natalidade tem a ver com o nascimento, né? Então, assim, é um acontecimento, tá? O que muitas vezes acontece é que esse acontecimento da natividade, do nascimento de alguém que, bom, na nossa cultura de Jesus Cristo, né? Então, comemora-se o Natal no dia 25 como aniversário de Jesus Cristo, tem se perdido um pouco. Então, tem se levado muito para o lado do consumo, do comércio, do Papai Noel, que até foi uma criação, se eu não me engano, da Coca-Cola. Foi. Que inventou lá o velhinho, o barbudo, né, tal. É, porque, assim, o Papai Noel, antigamente, ele tinha outra cor. Ele era marrom e verde. Que era São Nicolau, né? Lembrava São Nicolau. Isso, que também era um santo que, na época da natalidade de Jesus, distribuía presente para as crianças pobres. É. Veja o sentido que está nisso, né? E o sentido que, muitas vezes, as pessoas perdem hoje. Que vai muito para o sentido de dar presente, de ter uma ceia maravilhosa. E como a gente estava conversando aqui antes, né? E muitas pessoas acabam se atarefando, acabam se estressando porque há muita gente em casa ou porque está sozinho. E perde aquele sentido de família, de unidade, de carinho. E aonde que entra a criança aí? A criança... Ela não vai ficar confusa? Talvez, eu não poderia dizer, porque cada criança é uma criança. Porém, nós temos que pensar o que nós estamos colocando na cabeça delas. Porque a cabeça de criança é uma esponja. Absorve tudo. O que o meu filho e minha filha estão absorvendo? E aí vem uma outra questão interessante. Que eles absorvem pelo exemplo que a gente dá. Nem tanto pelo que a gente fala, pelo que a gente conta ou como a gente conta. Mas pelo exemplo que a gente dá. Então, se o Natal tem essa retomada, esse sentido de família, de tradição. E o exemplo disso é toda a família reunida, o pessoal feliz. O encontro da família. Vem vó, vem tio, tia, primo. Aí veja o sentido que o Natal vai ter para uma pessoa que vive isso. Bem diferente de uma criança que muitas vezes tem o Natal e não sabe se vai com o pai ou se vai com a mãe. Aí não sabe se vai... Ou uma viagem de escola, que hoje em dia tem escolas que promovem essas viagens, né? Em épocas festivas, tudo. Ou não sabe se vai para uma colônia de férias, porque os pais viajaram, os pais estão trabalhando. E aí como é que fica o Natal? Qual é que fica o Natal para pais separados? A criança, a cabeça da criança para... Pois é. Tem que ficar muito bem entendido, tanto para a criança quanto para o casal, tá? Que nós estamos tratando de uma família. E a criança, o filho, vai continuar sendo o filho dos dois. Certo? Mas e daí? Escolhe qual casa? Da mãe? Isso. Talvez aí a família vai ter que se organizar nesse sentido. Por quê? Porque muitas vezes, Lu, os pais se dão bem, mesmo separados. Então nós temos casos de pais separados que comemoram o Natal junto. Aí às vezes traz lá a namorada ou outro casamento, traz a família. Então a coisa se... é um Natal em família. Entendi. Mas aí tem outro pai, outra mãe, madrasta, padrasto, vem todo mundo. Agora tem também casos que os pais não se dão, ou por qualquer motivo. Então daí escolhe, né? Talvez o melhor dos casos seria, olha, quando a criança já pode escolher. O que você quer? Geralmente a mãe, vamos supor, um casal separado, a mulher tende a trazê-lo, óbvio, acho que pelo instinto material. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe. Não, o filho vai passar comigo, o ano novo passa com o pai. Na cabeça da criança isso é bom? Lu, tem que conversar com a criança, porque o que vai estar sendo significado para essa criança? Veja bem, a gente não pode dizer que todas as pessoas são iguais, porque não são. Agora tem que ser explicado o porquê que a mãe está fazendo isso com esse filho, certo? Aí a mãe pode falar, olha, porque Natal é mais família e não sei, talvez é que a gente se dá melhor e depois você vai viajar com o papai. Ou então troca, um ano fica com a mãe, outro ano fica com o pai, ou então talvez... Faz um revezamento. É, isso. Ou ano novo com um, Natal com outro, Páscoa, depois que também é uma questão família e tudo. Bom, vai para... Mas assim, tudo vai depender e eu acho que isso é muito importante, que a família possa conversar, mesmo casais separados. E realmente, mostrar para a criança, dizer para a criança qual é o verdadeiro significado. Isso, não ficar muito preso, porque veja bem, como causa frustração, certo? Não é só assim, nós temos famílias muito abastadas, né? A gente sabe disso, com muito dinheiro, então consegue contratar um Papai Noel, fazer aquela ceia enorme, viaja para um resort, vai a família inteira e tal. Agora tem famílias que não tem isso, certo? Só que tem que pensar que muitas vezes, aquela família que troca um panetone, tem muito mais sentido de Natal do que a família que vai lá para... Não estou dizendo que é assim, tá, gente? Pode ser que, às vezes, seja... Que aquela família que tem muito dinheiro, que vai lá para um resort, vai para o exterior e vai comemorar, sei lá, em Nova York, lá no Glamour. Às vezes, chega lá no dia 25, né? No dia 24 na ceia, vai cada um para um canto, para um restaurante diferente, né? E se perde isso. O que que talvez seja importante, né? Talvez seja importante você ver nessa cultura que essa família está, talvez até nessa religião que a família frequenta. Qual é o sentido do Natal? E qual é o sentido do Natal que esses pais querem passar para os filhos? É isso que tem que ficar marcado? É isso que é importante? Não tão importante, claro que Natal significa aí o nascimento de Cristo e tudo isso, né? Que nós temos na religião um acontecimento, um fenômeno muito importante, mas também nós temos que pensar que tem famílias que não são da tradição católica nem cristã. Exato. Então, o Natal pode ter um outro sentido. Tem uma... Eu posso falar porque é na Band que passa, mas tem uma cena dos Simpsons que a Lisa, né? Que ela é toda CDF, né? Toda cheia de... A filha do Homer. A filha do Homer, né? Ela está num dia de Natal, então a Lisa simplesmente chega, está desesperada porque ela não é cristã. Ela é budista. E aí lá no meio do budismo, né? Ela encontra até o Richard Gere, né? Muito engraçado aquele episódio. E aí ele fala, não, mas o budismo ele comemora as festas, né? Tentando buscar a paz. Então não é porque você não é cristã que você não pode comemorar em família, né? E estar com a sua família em paz. Então, minha gente, famílias, qual é o verdadeiro significado do Natal pra vocês aí na sua casa? Então coloca isso realmente em cima da mesa e mostre isso para os seus filhos. Porque assim realmente eles vão ter um sentido daquilo que é o Natal. O Natal pra eles não vai ser só compras e só presentes. É também, porque quando você presenteia alguém, você presenteia como se fosse, pra quem é cristão, como se você estivesse presenteando Jesus Cristo, que é o grande aniversariante da data. E a árvore de Natal significa vida também. Então se você tem essas condições, ótimo. Mas mostre o verdadeiro significado para os seus filhos, pra que realmente não fique banalizado. Esse momento tão lindo, né? Um conselho, Lu, que talvez valha a pena ser seguido é viva o Natal. Viva o Natal, experimente o Natal. Não acha que é só uma outra data qualquer. Assim como não só o Natal, mas as datas festivas. O aniversário, a Páscoa. Viver cada uma delas. Quero te agradecer, Marco. Eu que agradeço. Um beijo pra sua esposa. Um ótimo Natal pra vocês, tá bom? Obrigada. Igualmente.